Vamos falar de violência contra a mulher. Essa pauta, ela é recorrente aqui, né? Quatro armas de fogo foram apreendidas em um atendimento a uma ocorrência de ameaça relacionada à lei Maria da Penha. Esse foi o início da ocorrência, ameaça. Chegando lá, que culminou nisso aí, ó. O caso foi registrado na cidade querida de Campanaro. Deixa eu chamar o Fantoni Peço. É, a gente tá falando aqui, Fantoni, são recorrentes às vezes que a gente fala aqui de ocorrências relacionadas à lei Maria da Penha. Violência à mulher na condição de mulher e normalmente no contexto familiar. Nessa aí, teve desdobramento, né? Armamento apreendido, você vai trazer informação. Bom dia, meu amigo Fantoni Peço. Bom dia, Nicomé, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Bom dia, nossa equipe de retaguarda. Essas pessoas que não aparecem na imagem, mas levam o nosso sinal, levam as nossas informações até aos lares de todas as pessoas que estão no Leste Mineiro. Nicomé, essa ocorrência só foi possível, a apreensão dessas armas de fogo só foi possível porque a mulher, ela teve coragem de procurar a polícia e dizer basta a ameaça, a violência. Então, o que ela fez? Ela foi ao quartel da polícia militar, informou que estava sendo ameaçado pelo companheiro dela. Evidentemente, a polícia militar foi até o imóvel e, evidentemente, com a autorização dela, fez as buscas, apreendeu a arma de fogo e agora o dono das armas vai ter que se apresentar à polícia para responder por posse ilegal de arma de fogo, além também das ameaças contra a companheira dela e aí ser dada a ele uma oportunidade de se redimir do erro. Mas, felizmente, o que a gente sempre pede, que as mulheres não aceitem, não fiquem sob o julgo de marido violento. Procure as autoridades e que bom quando a autoridade também dá uma resposta, uma pronta resposta, imediata resposta e evita crimes, evita violência dentro de casa, né, Nicomédi? É, Fantônio, você falou da coragem, né, porque tem que ser denunciado realmente, né? É, a violência tem que ser coibida, tem que chegar ao fim, né? E se a pessoa que está sendo vítima dessa violência, se ela não fala, a violência vai persistir, né? Mas que arsenal encontrado, né? A gente sabe que tem uma legislação de armamento, né, que ela flexibiliza aí a aquisição de armas, o porte, a posse, mas tudo nos termos da lei, né? Gerido aí no âmbito das competências respectivas pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro. Agora, se tem algo que está irregular, aí, meu amigo, aí carabina vai embora, rifle vai embora, revolve 38 vai embora, 357 vai embora, pistola vai embora. Se tiver irregular, vai tudo embora, armamento é munição. É, que coisa, né? É, é. Brincadão, o Fantônio, o Fantônio, você não é meu amigo, não, porque eu dei uma boa tarde falando boa tarde, meu amigo Fantônio Peço. Você falou um xoxo, boa tarde. Você tinha que ter falado boa tarde, meu amigo Nicomédi, não é, não? Ah, não, é porque o assunto que a gente iria falar é sério, eu entrei na seriedade do assunto e esqueci. Além de um boa tarde, um abraço a você. Aí, prepara esse abraço com o Pix, que amanhã ele vai ficar mais quente. Valeu, Fantônio Peço e Vitor Cui, daqui a pouquinho ele está de volta. As ocorrências são pesadas, mas a gente não tem que tocar o jornal pesado não, senão ninguém aguenta.